Os anos de vida, o grande arquiteto de festa, eu tenho muita paz, saúde e muita sabedoria. Fiquei aqui um abraço do seu amigo, do seu amigo Zé Fico. Eu quero aqui também falar um pouco, colegas vereadores, a respeito da educação do Nagajuba, já que está com uma crítica horrível, com 200 dias letidos não cumpridos aqui no nosso município. Eu lembro que no governo passado, autoridades, empresários aqui em Nagajuba, abriu aqui a tribuna e criticou os 200 dias que não foram dados na educação de Nagajuba. E segundo, o sindicato dos professores foi dado só 176 dias de aulas retidas no nosso município. Isso é um absurdo, colegas vereadores. Eu acho que o secretário de educação deveria ter mais respeito por essas crianças. Eu sei que os professores devem até estar gostando, porque o lote ficaram de férias mais cedo. Tem alguns alunos também que gostaram, porque às vezes tem muitos alunos também que não gostam de ir para a sala de aula, que é ficar logo de férias. Mas eu deveria ter a obrigação de cumprir seus 200 dias letivos, onde nós vimos aqui no Nagajuba. Poucos dias de aula desse é o sábado no nosso município. Sem falar da creche, colegas vereadores, que passou mais de 30 dias se reformando. Ou seja, a pessoa se acessar a cozinha também, não está sendo feita que um pedido de 100 mil reais fosse nos carinhos desse dia letivo. Ia passar mais 60 dias, que passou em Nova Cruz seis meses a creche fechada no nosso município. Eu particularmente, eu estou achando muito. 100 mil reais, mas eu vou citar para o nosso bancado aqui para ver qual é a minha posição. Tenho certeza aqui também que eu volto aqui, colegas vereadores, a vencida. Mas eu não quero nem saber disso. Eu quero saber do meu ponto de vista. Eu desde já, já estou criticando 100 mil reais para fazer uma cozinha no Nagajuba no nosso município. Sei que os alunos merecem mais conforto, mas já foi feita essa reforma no Nagajuba no nosso município. E 100 mil reais para fazer uma cozinha, meu filho, pelo amor de Deus. Eu quero aqui, também, colegas vereadores, é lamentável, nobre colega, Altacito Macedo Negro. Nós sabemos que o mercado estava precisando dessa reforma, até que, enfim, após 60 dias, aonde o engenheiro, só que essa tribuna, dizendo que entregaria no dia 10 de outubro, justamente, 60 dias certinho, o mercado está sendo entregue para a população do Nagajuba. Mas é lamentável, colegas vereadores, da forma como o prefeito está agindo aqui no nosso município, com perseguições, com aquelas pessoas que já usavam aqueles boxes há muitos anos atrás. Esses 549 mil reais que foi feito, foi colocado nessa reforma, colegas vereadores, o prefeito deveria ter lutado, ter feito mais boxes para dar os pais de família para ganhar o seu dia, o seu dom ali, para sustentar seus filhos. E não tomar quem já usava esses boxes há 12, 13 anos atrás. É uma falta de respeito, é uma pena que o prefeito Nelson esteja agindo dessa forma no nosso município. Nós conhecemos Nelson, uma pessoa boa, está administrando sem perseguição, agora está faltando a autoridade do prefeito. Tem gente mandando mais do que o prefeito de Nagajuba. Tem gente mudando as opiniões de Nelson de Nagajuba. Eu tenho certeza que a vontade dele não era tomar uma posição dessa. Mas tem gente ainda com raiva, tem gente ainda no governo de perseguidores. Mas, infelizmente, ele está sendo ouvido, entendeu, por esses cidadões que estão acabando com a política de Nelson no nosso município. Então, prefeito, prefeito é prefeito, a autoridade é sua, Nelson. Você não deveria ser feito. Tomar uma posição dessa, tomar esses boxes, aonde essas pessoas já viram sustentando sua família, usando esses boxes há mais de 12 anos. E nós vamos entrar também na justiça, colegas vereadores. Eu vou pedir apoio dos meus três vereadores, dos meus colegas vereadores, juntamente com um monte de recibo, como hoje eu ouvi lá no Mercadinho. De uma senhora que está com um monte de impostos pagos, entendeu, e agora, crente que ia retornar, foi tomada o bônus dessas senhoras, de três ou quatro pessoas que já tinham usado. É uma pena, porque a gente já começa aqui, eu estou acertei com os colegas vereadores, o vereador Zé Filho aqui, quando o Nelson assumiu aqui a prefeitura, eu venho aqui ter o maior cuidado de não procurar ver a igreja e bater o prefeito. Porque eu conheço, eu conheço, ainda o de Nelson, mas, infelizmente, ele está tomando algumas posições de perseguições no nosso município, e não é justo tirar esses boxes, essas pessoas, como eu falei anteriormente, que já vinham usando esses boxes, abrindo para sustentar sua família, uma complementação, porque aquilo ali para vender o cafezinho, um arroz com ele, que é uma complementação para suas famílias, e depois de 12, 13 anos, essas pessoas serem jogadas para fora, deu, sem dar nenhuma satisfação a essas donas de casa e pais de família. Mas, falando ainda da educação, eu quero aqui parabenizar as cáritas, porque em nosso município, vereador do Macedo, em convênio também com a prefeitura, cinco colégios ou seis do nosso município, vai ser beneficiado com uma caixa d'água de 50 a 55 mil litros d'água, projeto esse feito com as cáritas aqui do nosso município. Então, em algum momento, o secretário de educação disse que faltou, liberou alguns alunos por falta d'água. Ora, Rafa, a prefeitura tem que alme a um pipa, a prefeitura tem que por onde demais pegar esses almeis de água e abastecer o colégio, não liberar os alunos, indo para a casa por falta d'água. Então, espero que essas caixas d'água, que vai ser contemplada aqui no nosso município, feita pelas cáritas de Nagajuba, possa também aqui dar mais uma suspitação a respeito de água do nosso município. Eu quero aqui, também, um pouco mais cedo, endossar aqui suas palavras. É lá no estado. As trovoadas estão se aproximando, colegas vereadores. E vimos aqui no estacionamento, aqui na garagem, aqui ao lado da prefeitura. Os caminhões, o arco-patrós, as récas cavadeiras, tudo parada. E quanto deveria, João Cidra, o prefeito tem um consenso e fazer essa limpeza nessas aquadas desse pessoal pobre. Tem tantos aí, colega vereadores. Com duas, três, quatro horas, retira muita água, porque essas máquinas são muito boas. com duas, três horas em cada tanque, fazem uma limpeza nessas aquadas, e estão se aproximando a nossas trovoadas, quem sabe agora nesse mês de dezembro, a gente vê essas máquinas aqui paradas. Hoje mesmo eu passei devagarinho e olhei pelo buraco, todas estacionadas aqui, e deveria estar fazendo limpeza nessas aquadas no pessoal da zona rural. Aqui fica aqui o meu pronunciamento, e até de hoje a hoje, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.